A gente passa nesta vida como cano em água funda, passa, a água bole um pouco e depois não fica mais nada. E quando alguém mexe com o varejão no lodo e turva a correnteza, isso também não tem importância. Água vem, água vai, fica tudo no mesmo trás. Nascida em Cachoeira Paulista, São Paulo, em 13 de junho de 1920, Ruth Boteiro Guimarães, além de poeta, romancista, contista, cronista, jornalista e teatróloga, notabilizou-se como tradutora e pesquisadora da literatura oral no Brasil. Além disso, lecionou língua portuguesa por mais de 30 anos em escolas da rede pública de São Paulo. Segundo Antônio Cândido, Ruth Guimarães é prosadora de qualidade e conhecedora profunda da cultura popular brasileira. Livros da autora como Os Filhos do Medo, como Os Contos que Compendiou, como O Belo Estudo sobre o Ciclo de Pedro Malazartes, Calidoscópio, mostra um grande saber folclórico servido por uma expressão clara e elegante, própria dos bons escritores. Ruth Guimarães foi a primeira escritora negra da Academia Paulista de Letras. Ela se caracterizou por ser uma pesquisadora da etnografia rural do Vale do Paraíba Paulista e do Sul de Minas Gerais. Naturalmente, ela ampliou essa pesquisa para uma série de estudos, especialmente a respeito da cultura popular, das suas variações, dança, música, arte, teatro, etc. Ela teve uma combinação muito feliz de erudição com a qualidade que ela tinha pela formação em letras clássicas pela USP e também pela vocação, pelo talento que ela teve e também com a cultura popular, que ela registrou também em quase 50 livros. Eu tenho a impressão de que o grande papel da Ruth Guimarães, da minha mãe, foi formar leitores. Ela teve uma preocupação muito grande em revelar a alma dos pobres, da gente simples, da gente humilde, mas que tem lá o seu mistério, tem lá os seus desejos, tem lá o seu universo a ser explorado. E isso ela conheceu muito bem. Ela privou da amizade de grandes escritores que aplaudiram a obra dela ao longo de muito tempo. Eu posso citar rapidamente Guimarães Rosa, Altran Dourado, Osman Lins, Antônio Cândido principalmente, que foi um grande crítico e amigo dela desde a adolescência. E Joaquim, você também está lançando um livro, né? Fala um pouco do seu trabalho e do lançamento desse livro. Olha, o meu livro tem um traço do jornalista que eu sou e é um livro que trata das pequenas acontecências no tempo e no espaço, no universo da gente simples, mas ao mesmo tempo não são histórias rasas. São histórias que eu testemunhei ou das quais eu tive notícia e que eu reconto de uma maneira a respeitar o universo dessas pessoas pensando na pesquisa do Mirai Lopes, que falava dos quatro gigantes da alma, né? Que são o medo, o amor, a ira e o dever. Então são esses quatro grandes emoções que, se exageradas, levam a gente ou à epifania total, ou então ao abismo, né? São 19 contos, todos eles com um certo atrevimento no sentido literário, mas sem perder o pé no chão, sem perder o traço de realidade e principalmente se tratando de conceitos que levam à reflexão. Um dos contos, por exemplo, fala de um desabamento, um deslizamento de terra no Morro do Sabuol, em Santos, isso na década de 50, mas que é tão atual que remete imediatamente nas primeiras linhas a esses desastres recentes de Brumadinho e Mariana, por exemplo. E fala um pouco do título do livro. O título do livro é Lá Dentro. Lá Dentro porque eu exploro o que vai pela alma das pessoas, o que se esconde e assusta ou intimida e ao mesmo tempo o que revela. Então, o lá fora é muito pouco expressivo do que efetivamente acontece dentro da alma das pessoas, né? E lá dentro também é um mergulho, é um mergulho na alma humana, sondando o universo das pessoas simples. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto